E aí, nação celeste, bora aqui, bora a partir de agora, deste momento, trazer a vocês aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia as últimas e as principais informações da nossa raposa. Ô China, assuntos aqui pra gente poder destacar, né, a gente não vai tomar muito tempo aqui do nosso noticiário, mas assuntos, Marcelo de Lima Henrique, Hudson, Denevis e Guilherme Bissoli. Esses são os assuntos que a gente vai tratar aqui com vocês, atualizá-los e todos envolvendo aí o maior de mim. O que eu peço pra você a partir deste momento é o seu like, é o seu joinha e eu sei que você vai deixar ele agora. Deixou, né, meu? Muito obrigado. Se inscreva, nação, caso você seja novo por aqui, a nossa meta é 50 mil aí e já passamos os 46 mil, então me ajude a alcançar o mais rápido possível 50k. Compartilha e comenta, deixa sua opinião nos comentários a respeito de tudo o que iremos abordar a partir deste vídeo. Fechou? E só pra lembrar, esse é mais um vídeo patrocinado pela BR4Bet, que é a nossa casa de apostas favoritas. E ontem bombou, hein? Bombou a BR4Bet entre vocês aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Muita gente fez a sua aposta, não só no jogo no Cruzeiro, mas também em outras partidas. E vi que teve muita gente que conseguiu aí um saldo positivo. Então se você ainda não clicou no link que está na descrição, fez seu cadastro, fez as suas primeiras apostas pra ganhar uma renda extra, você tá perdendo tempo. Clica aí na ação. Também o link está fixado nos comentários. Aproveita que a gente tá dando 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então se depositar 50, ganha logo de cara 100 reais. Aproveita. Fechou? Maravilha? Bora que bora na ação então aqui pra primeira informação. E eu quero tratar com vocês um pouquinho do jogo de ontem. Perdemos pra equipe do Remo por 2x1. Tudo bem que teve questões táticas, técnicas, teve perda de pênalti, teve gols claramente perdidos, né? Mas também teve uma arbitragem na ação que foi horrorosa, né? E é incrível como isso sempre acontece contra o Cruzeiro e não foi diferente na partida de ontem. Tá aí na ação, tá na tela, tá? Análise aí, ó, da partida de ontem. Arbitragem define placar, mas Cruzeiro precisa de autocrítica sobre derrota e atuações essentes. Time não consegue consistência na atuação e se perde com gols sofridos, apesar de chances para empatar. Pedro Zolano ganhará mais peças, né? Mas não será, aliás, mas será também mais cobrado. Se você de repente tá meio por fora, o que que rolou ontem na ação? O Cruzeiro tomou um gol em impedimento, o segundo gol e o primeiro teve claramente um empurrão no William Oliveira que fez o gol contra. O gol foi bem bizarro, apesar do empurrão, mas teve a falta. E aí, tudo bem que a gente pode falar que foram falhas humanas, né? Mas é sempre contra o Cruzeiro. E aí é que nos deixa bem chateados. A gente coloca até como segundo, em segundo plano, esses erros, porque realmente a atuação do Cruzeiro ontem era pra ter sido, né, mesmo com esses lances, melhor no aspecto de resultado, de definição. O Cruzeiro teve chances pra fazer três, quatro gols e está pecando demais. Pecou contra o Bahia, pecou contra o Brusque, pecou na final contra as frangas. Não pode, tem que ser mais letal. E, enfim, o ano passa. E se o Cruzeiro manter esse aproveitamento, vai também deixar passar muitas coisas aí importantes na temporada. Então, tá aí o contexto. É legal a gente poder mencionar esses dois parâmetros, né? A partida do Cruzeiro, ao mesmo tempo, os erros da arbitragem e o VAR, né, minha gente? Pelo amor de Jeová, se tivesse o VAR ontem, esses dois gols com certeza não seriam aí anulados. Na ação, bora lá, porque o vídeo aqui eu quero que ele seja bem rápido e compacto. Quero falar com vocês agora do Hudson. O volante Hudson, que se colocou à disposição para voltar ao Cruzeiro. Bora aqui ver na tela a interação do ex-volante do Cruzeiro, que está sem clube no momento com um torcedor do maior de Minas. Só pra poder contextualizar, tá? Foi feita aí uma lista de jogadores que estão sem contrato, que poderiam reforçar aí o Cruzeiro. E aí o Hudson foi mencionado por um torcedor, que comentou o seguinte, ó. De todos, o melhor nome, sem dúvidas, é o do Hudson. Jogador que atua como primeiro volante e lateral direito, onde só temos o Romulo. Isso sem falar que ele tem muita identificação com o Cruzeiro e ainda tem boa idade, 33 anos. E o Romulo respondeu, ó. Obrigado, amigo. Voltaria com o maior prazer do mundo. Tá aqui embaixo, ó, a resposta do Hudson. E aí, nação, o que vocês acham, Hudson? Voltando para o Cruzeiro, ajudaria? Você contrataria o Hudson? Tá sem contrato, tá? Depois que saiu do Fluminense, ficou sem contrato, né? Que tinha um vínculo direto com o São Paulo, que tinha emprestado para o Tricolor Carioca. E tá aí disponível. Você contrataria? Poderia ajudar o Cruzeiro? Mais um volante? Meu Deus, o que vocês acham? Mas tá aí o Hudson, né? Comentando que voltaria, tá? Agora, China, eu quero falar com vocês aqui sobre um ex-jogador do Cruzeiro, Guilherme Bisoli. Tá aí, ó, coluna do Nicola, no Super Esportes. Bisoli assona CNRD para receber salários do Cruzeiro atacante de 24 anos, que esteve no Cruzeiro por três meses, né? De julho, de maio a julho do ano passado. Cobra salários não pagos no período além do aluguel do apartamento onde morou. Aqui não tem muito o que se aprofundar, tá, nação? É mais informação mesmo aí. Depois tem mais encheção de linguiça. Não tem mais detalhes sobre essa questão, né? Apenas que vai para a CNRD e também da passagem do Bisoli ano passado, que teve 11 jogos, um gol apenas. É um jogador que estreou bem, mas depois não conseguiu manter um bom nível técnico. Mas tá aí, tá bom? A informação e é mais um, né? Que como diz aí, a brincadeira entra na fila. E aí mais um que vai, né, com certeza, entrar aí na lista de pagadores futuros que o Cruzeiro vai ter que arcar, né, com essas despesas aí, com certeza. Beleza? Pra finalizar, nação, eu quero falar com vocês aqui sobre o Denevis, sobre Rafael Cabral, até mesmo Gabriel Mesquita. Quero fazer aqui com vocês uma reflexão a respeito dessa posição do Cruzeiro que vem sendo colocado tão em xeque. Logo de cara eu pergunto pra vocês, nação. Se vocês fossem o Pedro Zolano, vocês barrariam o Rafael Cabral pra colocar um outro goleiro? Seja o Denevis, seja o Gabriel Mesquita. O que é que vocês fariam se vocês estivessem no lugar do Pedro Zolano, tá? Eu vejo muita gente criticando o Rafael Cabral. E eu sou um deles, sou um dos críticos do Rafael Cabral. Só que a gente também tem que fazer algumas ponderações aí, né? Não é porque o Cruzeiro tomou gol que ele falhou. Não é porque ele tomou um gol que o lance era defensável. E eu tô vendo muita gente crucificar o jogador por qualquer coisa. Ontem, contra a equipe do Remo, no primeiro gol, acho que se ele pudesse impedir, o gol era saindo antes. Se antecipando a jogada. Porque é uma área ali que ela tem que ser dominada pelo goleiro, tá? Mas debaixo da trave ali, não achei que foi falha em nenhum dos dois gols. E aí eu fico me perguntando, velho. Cara, o que será que faria com que o Cruzeirense ficasse feliz nesse aspecto? Um banco pro Rafael Cabral? Tira a sequência dele e coloca o Gabriel Mesquita? Que inclusive ontem, quem era o banco do Cabral não era o Denevis, né? Era o Gabriel Mesquita que recém chegou do Guarani. Então, uma reflexão pra gente poder fazer aí. Se você fosse o Pedro Zolano, quem vocês colocariam nesse time do Cruzeiro, tá? E aproveito pra desmentir um boato que surgiu ontem, de que o Denevis estaria indo para o Red Bull Bragantino por empréstimo, com passe fixado na casa dos 900 mil dólares. Mas não existe isso, tá? Não existe. Dei uma apurada. E essa é uma informação que foi colocada aí por um perfil sem prestígio no Twitter. Então, legal também trazer essa questão. Antes que alguém aqui comenta. Ó, Gilmar, você viu que o Denevis tá indo pro Bragantino? Não, não tem nada disso não. A informação é pura fake. Comenta, China. Eu tô muito curioso pra saber o que vocês fariam aí. Barraria o Cabral e colocaria alguém? Gabriel Mesquita ou Denevis? O que vocês fariam? Ou daria uma sequência pro goleiro que veio aí do futebol europeu? Deixa a sua opinião, porque é um dos assuntos que sempre paira, né? Quando o Cruzeiro perde ou empata. Comenta, China. E chegou até aqui, por favor, deixa o like que ajuda demais o nosso canal. Eu volto a qualquer momento. Fiquem com Deus. Até a próxima. Nação Celeste. Eu fui. Tchau!